Pra que brigar se só você me leva ao céu, tanto prazer Eu vi a luz do amor em nós, me emocionei, pedi a voz E agora vamos juntos nessa estrada Pelo mundo não tem porquê desistir, vem cuidar de mim Pensa bem, seu amor é quase nada, quero ser seu verdadeiro amor Pensa bem na maldade que falam tentando acabar Tudo isso é inveja pra nos separar Auxílio luxuoso, meu maestro Bruno de Abreu Auxílio luxuoso, meu maestro